Música Olhar mais devagar, Apolo, mais devagar, olha a virares, bebê, olha a virares, como tu não viras tu, pá, como tu não viras, Apolo. Olha aí, olha aí em frente, Apolo. Olha a virares, olha a virares, olha a virares, mais Apolo, mais, mais bebê, mais Apolo, mais. da viragem Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, já passou, já passou, anda lá, olha a viragem. Olha aí, olha aí o pinto.